Bom dia a todos, bom dia deputado Vinícius Cossolino, deputado Aélica Taquimoto, deputado Carlos Mink, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaram aberta a nossa sessão ordinária com o palma edital de convocação. Eu queria, antes de começar aqui, anunciar o primeiro item da pauta, dar uma informação a todos. A gente já vinha sendo convidado para participar do que foi chamado de colegiado de presidentes da ICCJ, das Assembleias Legislativas pelo Brasil. Teve o primeiro encontro em Rondônia, eu não compareci, mas teve um em Brasília, agora na segunda-feira. E me surpreendeu o deputado Mink, deputada Aélica, pela organização. É o deputado Crispim de Rondônia que está comandando, liderando esse movimento. Agora em Brasília tinham 20 presidentes de CCJs, de Assembleias espalhadas pelo Brasil. E o intuito é, em primeiro lugar, inspirado em algo nosso aqui, eles estão criando a resolução nacional das CCJs. Inclusive, a primeira resolução é fruto de uma ação judicial, uma súmula, é fruto de uma ação judicial que foi impetrada pela Unali, no sentido de garantir a competência dois deputados estaduais para legislar em matérias tributárias, sem invadir prerrogativa originária de função, exclusiva de função ou competência, numa certa insurgência, eu diria, das Assembleias, da submissão ao Conselho de Secretários de Fazenda, passando por cima da autoridade do Parlamento. Então, fiquei de ser o relator dessa primeira resolução. Na próxima sessão, vou trazer a minuta dessa resolução, para que a gente possa relatar junto aqui e poder encaminhar para o próximo encontro, que vai ser em Sergipe, no início do mês de junho. E, obviamente, que esse colégio das CCJs, esse colegiado é aberto aos membros das CCJs. Então, aqueles que tiverem interesse, vai ser em junho, início de junho, salvo engano, no dia 4 e 5, ainda não está confirmado, mas em Sergipe. Eu botei à disposição lá a Assembleia Legislativa do Rio para a gente sediar o segundo encontro. Então, é bem provável que, 60 dias depois, possamos realizar aqui o segundo encontro desse colegiado. Mas não para por aí. Foi contratada uma assessoria jurídica em Brasília, que minutou uma PEC, na verdade, uma PEC muito parecida com o que já tinha sido discutida antes. Teve a relatoria no Senado do, então, senador Anastasia, que era para mudar a Constituição Federal e ampliar as competências das Assembleias Legislativas. Essa teve mudança de legislatura, essa PEC acabou não evoluindo, não entrou em pauta e lá foi arquivada, deputado Delarone, na legislatura anterior. Mas eles pegaram um substitutivo que já estava pronto, o senador Anastasia, acrescentaram mais um item ou outro, que é esse que estão com os senhores aí, no sentido de utilizar a prerrogativa da Constituição Federal e ter, no mínimo, 14 Assembleias Legislativas no Brasil, que é autorizado, a partir do momento que se tenha isso, a ingressar com uma PEC direto no Senado Federal, que é o que se pretende fazer. Então, nessa reunião de segunda-feira, ficou estabelecido o seguinte. As CCJs todas vão iniciar essa discussão. A gente não consegue mudar o texto da PEC porque a adesão tem que ser do mesmo texto para todas as Assembleias. Se todas as Assembleias resolverem mudar o texto, ela deixa de ser um texto único. Mas a ideia é discutir isso aqui e a gente poder fazer uma resolução da CCJ, para não ter nenhum pai da criança, ah, foi um deputado tal que aprovou, que fez a Assembleia do Rio, do Espírito Santo, ou de qualquer outro Estado, ser signatário. Então, seria uma discussão nossa. Uma vez a gente, de acordo, a CCJ elabora um projeto de resolução que é autorizando a Assembleia do Rio a ser signatária dessa PEC. Bom, na verdade, é um ponto de partida e eu acredito que, se abrir a porteira para isso, a ideia é fortalecer cada vez mais a nossa capacidade de legislar. O diálogo lá é muito objetivo. A gente vai ter oportunidade de estar junto com a turma dos outros estados, mas a reclamação recorrente. Em primeiro lugar, o excesso de projetos autorizativos. Tem Assembleias Legislativas, como a de Santa Catarina, por exemplo, que já baniu esse tipo de projeto, não tem projeto autorizativo mais, a não ser o que é projeto autorizativo clássico, autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimo, autorizar o Poder Executivo a dispor de um bem público, aí é autorizativo real. Mas essa é uma tendência. A segunda grande discussão. Eles legislam sobre matérias que a gente já se deparou aqui. trânsito, transporte, meio ambiente, e aí vem uma inconstitucionalidade. Então, é outro fator que é o que motivou a PEC, que tem incomodado muito as Assembleias Brasil afora. Claro que, na matéria tributária, a gente tem um adendo especial, que é estarmos no regime de recuperação. Isso faz diferença, obviamente. mas está pacificado também, inclusive com decisão judicial, a nossa capacidade de legislar sobre tributo. Então, é um movimento de vanguarda que eu considero importante da gente participar como CCJ, porque é uma força de trazer mais poder, mais legitimidade para as Assembleias Legislativas. Acabar com essa maldita competência residual que é o que a gente tem. Ah, não é do município, não é do governo federal, então é do legislador estadual. Tem que acabar com isso. Na verdade, a gente tem competência própria, concorrente. Há uma discussão no entorno dessa PEC, que é a questão dos projetos, das leis federais que entram na minúcia, nas especificidades de alguma matéria. A tese é que a legislação federal dá um norte das matérias, mas as minúcias seriam do Parlamento Estadual. E aí há uma discussão que vai ser encarada no Senado, que é a hipótese de ter alguma cláusula de algum prazo para que isso, de transferência, um período de transferência de vigência, vai passar a valer a estadual e não cair em desuso a federal. Mas isso é uma matéria que vai ser discutida mais no âmbito do Senado. Claro que essa discussão vai ser ampliada no Senado, mas são os itens aí que estão na proposta para a gente avaliar. E aí eu estou com ideia de botar na pauta na semana que vem, para uma vez aprovado, a gente já colocar o projeto de resolução à frente. Nem conversei com o presidente ainda, estou conversando primeiro aqui com o colegiado, para ver se a gente procede dessa forma. Acho interessante. E a partir daí a gente vai ter oportunidade também de ampliar a competência para outros itens. Vai abrir a porteira. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu quero, finalmente, dizer que eu apoio a Vossa Excelência em gênero no Bregal e esse movimento nacional. Nós estamos aqui metidos num imbróglio na área de trânsito e transporte por causa de uma redecisão do Supremo de 2023. Nós promulgamos aqui, participamos, efetuamos, o governador promulgou a lei que acabava com a vistoria anual, obrigatória, com todo o pesar do deputado Carlos Mink, que sempre foi utilizada nos últimos tempos como matéria de corrupção. E quem tem que definir a capacidade não poluente dos veículos é a fabricação. Nesta mesma lei, olha só o imbróglio, nesta mesma lei, posteriormente, nós extinguimos o pagamento da taxa de aproximadamente R$ 80,00 da emissão do CRLV. Porque hoje ele é todo eletrônico e você já paga também R$ 80,00 por ele. Então, você está com uma bitributação. Então, isto foi uma emenda que foi aprovada. O Supremo declara inconstitucional porque nós não podemos legislar sobre trânsito. Ora, a taxa, nós estamos legislando em cima do Código Tributário, não é sobre trânsito. Mas ele declarou inconstitucional, caiu as duas e a segunda caiu com arrasto. Bom, o Supremo modula que essa cobrança tem que retroagir até 2014. E o Estado, em relação à taxa de emissão, se autodeclarou competente para cobrar até 2013. E um dos pontos que damos aqui, exatamente, é o trânsito e o transporte. Só veio o embrólio que essa decisão do Supremo trouxe. Quando, na verdade, mesmo a questão da vistoria, isto é regulamentação. Porque o único Estado da Federação que o fazia era o Rio de Janeiro. Bom, sobre o ângulo ambiental. Sim, querido. Mas, sobre o ângulo ambiental, seria, tanto contra ou a favor, evidentemente, de potencial que poderia legislar qualquer ente. Meio ambiente é dispositivo de legislação concorrente. Bom, isso é um aspecto. O segundo aspecto, senhor presidente, o senhor acabou de abordar. E eu acho que é um tema para se aprofundar nesse grupo. Existe o conceito que o Estado, que a União, tem que criar a lei genérica quando se trata de uma lei nacional. A lei nacional é genérica e os Estados regulamentam. Quando é uma lei só para a União, trata do dispositivo pessoal da União. Ele pode detalhar ao máximo que ele quiser. Deputado Luiz Paulo, me permite uma parte muito rápida. No parágrafo único da proposição da PEC, logo após o artigo 3º, fala lá. A legislação federal em vigor, na data da promulgação desta emenda constitucional, que veicule normas específicas sobre temas nelas tratados, permanecerá em vigor até que seja substituída pela legislação estadual. Exatamente o que o senhor está dizendo. Mas o que eu acho é que tem que deixar nessa normativa da discussão, deixar claro os dois conceitos de lei nacional e lei da União. Luiz Paulo está querendo dizer que a lei nacional respeita a todos os Estados Unidos. Sim, a lei da União é diretamente a União. Os órgãos que são diretamente ligados à União. A sua administração enquanto o ente federado. A lei nacional remanda a... Então, eu acho esse tema, eu acho esse tema realmente importante, essa discussão nacional, a gente trazer isso aqui para dentro. E a terceira questão, o senhor falou só em cima das questões que o senhor colocou. A terceira questão, a gente já vem discutindo aqui. Projeto autorizativo e TIL. Ora, é TIL, transformação de cação legislativa. Ora, é projeto autorizativo. Tem que ter um caminho único. Ou é TIL, ora um, ora outro, conforme a vontade do freguês, é que não pode. E aí, a lei autorizativa tem a vantagem que o deputado faz o proselitismo político em cima. Mas efeitos concretos não tem. Mas na TIL também dá para fazer o mesmo proselitismo. Eu até, mesmo, às vezes, contrariando os meus anseios, eu acho que a visão correta era CETIL. A lei autorizativa é contração de empréstimo. O que a gente vê mais aqui na CCJ? Todo mundo autorizar o governo a fazer convênio. Autorizar o convênio, autorizar o governo a fazer aquilo que ele já pode. Então, eu acho que esses temas são absolutamente relevantes. E se tiver uma emenda constitucional clareando isso, é um gol de placa. Perfeito. Conte comigo para qualquer reunião sobre esse tema. Não, na próxima, V. Exª tem que estar presente, porque a discussão é de muito bom nível. Alguns procuradores também de assembleias farão parte. O nível é muito qualificado, a discussão é muito boa. Então, é fundamental que a gente possa engrossar as fileiras e marcar a presença do Rio. Sobre essa questão dos projetos autorizativos, como eu falei, Santa Catarina vem agindo dessa forma. O Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, vem agindo dessa forma. De extirpar os projetos autorizativos e as transformações de projetos visivelmente inconstitucionais em autorizativos. O projeto não é originariamente autorizativo, mas é transformado aqui num beneplácido da CCJ, numa bonomia nossa, transforma para respeitar o legislador. Mas, de fato, a gente está dando um volume de trabalho para nós mesmos, impondo volume ao plenário desnecessário, que a gente deixa discutir matérias relevantes, com uma série de bobagens que a gente sabe que são notadamente inconstitucionais. E aí, desculpa a expressão, mas muito projeto todo que é transformado em autorizativo só para satisfazer a vaidade do deputado. Mas pode ter o parecer da CCJ pela inconstitucionalidade, optando pela transformação em indicação legislativa. Acho que é importante a gente marcar para a próxima sessão também uma questão de ordem nesse sentido, para a gente definir de uma vez por todas que critérios a gente vai adotar, porque vai ser uma medida drástica, vai ser uma medida antipática na casa para alguns colegas, mas considero que seja um divisor de águas até para a nossa produtividade mesmo e aumentar a qualidade do trabalho legislativo. É importante a gente enfrentar o tema. Eu até me recordo que, quando eu retornei de um desses encontros da Unali, e foi no Maranhão, se não me falha a memória, uma das questões que foram levantadas, até foi uma das súmulas, a súmula número um da Câmara de Deputados Federais, que ele fala exatamente isso, até resgatei ela aqui, projeto de lei de autoria de deputado ou senador que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional. Então, eles lá já têm esse procedimento, é a súmula da CCJ, eu acho que a gente pode avançar, e é justamente esse tema que você está hoje abordando. Então, superado esse informe, eu considero que seja, fica o convite, eu vou trazer a data exata, mas é importante a participação de todos aí, as assessorias, deputados que puderem ir, acho que é enriquecedor, vai ser um momento importante a gente participar desse no Sergipe, e depois sediar um aqui no Rio de Janeiro. Presidente. Para o Adelaroli deixar Itaboraí um pouquinho, e lá no Sergipe trabalhar. Bora. Presidente, para quebrar a seriedade, eu vou ter que mudar de lugar, porque a nossa deputada é seriedade. É verdade, agora ele pulou. Está com uma blusa que tem todas as constelações, e no braço direito tem a constelação de Capricórnio, que é o meu círculo, então não consigo parar de olhar. Presidente. A sede estrelar. A sede estrelar. A sede estrelar. Presidente, rapidinho. A sede é uma maravilha. Deputado Mins, me perdoa. Rápida questão de ordem. Rápida, muito rápida. A primeira é sobre a fala de Vossa Excelência, sobre reforçar o poder legislativo. Estava falando aqui com o Adelaroli, que chegou um pouco mais tarde. Todos nós estamos de acordo com isso. Agora, dentro dessa linha, eu ontem fiz uma questão de ordem ao presidente Rodrigo Bacelar, mas quero seu apoio também, para no próximo Colégio de Líderes a gente discutir as emendas impositivas, nossas, que ninguém está conseguindo executar nada disso. Tem meu apoio, tem meu apoio. Já estamos no meio do ano, já, não é? A segunda questão, nessa proposta que Vossa Excelência vai apresentar para a gente, para a gente discutir, não vou antecipar a discussão, porque Vossa Excelência vai fazer um projeto, a gente vai discutir, depois Vossa Excelência vai apresentar a nível nacional. Nesse ponto 4, no D, que passa a ser, portanto, de corresponsabilidade, a questão da segurança, eu até vejo, mas material bélico, eu acho discutível, cada Estado tem uma norma diferente sobre material bélico. Não, mas quando ele fala de material bélico, são aquelas leis que a gente aprovou até algumas aqui, que autorizam a reutilização de armas pelas polícias, que autorizam o policial a regra própria do Estado. Sim, mas é bom ficar claro isso, senão vai ficar com uma ideia de que cada Assembleia pode legislar diferentemente sobre material bélico. Não, mas, nesse caso, o intuito é esse mesmo. Sobre segurança, eu vejo. Não, mas sobre material bélico mesmo. Quando ele fala material bélico, são as armas das forças. Não são aquelas licenças para portar armas. Não, não se trata de... Isso é lei federal. Material bélico é destinação das armas das forças. Exemplo. Aproveitamento das apreensões... Outro. Quando o sujeito militar vai para a reserva, a arma que ele dispunha fica com ele ou não fica com ele? Volta para o acervo da força? É nesse sentido a discussão. É descrito nesse ponto. É nesse sentido a discussão. Estou esclarecido. De forma rápida aqui, só. O primeiro item, que é a Previdência Social Assistência, Defesa da Saúde, é auto-explicável. Não tem muita... É legislar sobre esses temas. Essa questão da segurança de material bélico é isso que eu falei anteriormente. A questão aqui é criar leis específicas sobre o processo licitatório que, obviamente, não contrariem a legislação federal. E a gente tem legislado aqui inúmeras vezes. Fica proibido de contratar com a administração pública daquele indivíduo que for condenado pelos crimes tais. Isso é matéria nossa. Quinta-feira está no plenário o projeto nosso sobre trabalho de escravo que proíbe... Exato, proíbe a contratação. ...condenado por trabalho de escravo, etc. Em coautoria com o professor José Marri, com o Rosenberg. É nesse sentido. Aí, trânsito e transporte, é o que o deputado Luiz Paulo acabou de mencionar. Política agrícola. Aí é uma demanda dos estados com maior força agrícola no sentido do crédito rural. A reclamação deles lá, dos deputados estaduais, principalmente do Centro-Oeste, do Norte, do Brasil, é que eles legislam sobre crédito rural e têm os projetos aprovados e considerados inconstitucionais, porque a competência não seria da Assembleia, mas privativa da União em legislar sobre crédito rural. Nesse ponto, presidente, intento o seguinte, que os bancos ou entidades estaduais podem fazer isso. Você não pode impor uma norma para o Banco do Brasil, para a Caixa, obviamente, mas para os órgãos estaduais é óbvio. Mas é uma celema que a gente não viveu, mas é relato deles. Não, mas é importante isso, mas fazendo essa distinção. Obviamente, a gente não pode legislar sobre o plano safra e essas coisas do gênero. O outro item é a regulamentação de profissões, que a gente já se deparou aqui inúmeras vezes. Quando não estiver regulamentado. Quando não estiver regulamentado. E o último é a proteção de dados pessoais, que é um tema que está fora do substitutivo do senador, então, senador Anastasia, porque na época que o senador relatou no Senado a matéria, não tinha ainda a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma matéria nova, recente. E aí, os estados também têm que ter a competência de legislar a respeito. Ampliar esse escopo é muito bom. Então, agradeço aí, peço desculpa pelo tempo demandado, mas considerei pertinente. Está chegando também. Aí eu vou... Eu estou sendo fiel à ata que nós aprovamos na semana passada, que é a... Aqui a... Está ótimo. Não, pode fazer mais uma, porque acho que não tem mais deputados aqui. Mas eu me ativo aqui nas assinaturas aos deputados que estavam na ata, na sessão. Deputado Rodrigo Amorim, Carlos Mink, Luiz Paulo, Célia Jordão, Delaroli e Élica Taquimoto, que foi a nossa aprovação da representação para solicitar a instauração de auditoria governamental especial em relação ao ITERJ. Deputado Cozolino, não estava no final da última sessão, quando nós deliberamos a matéria. Vossa Excelência querendo assinar junto. Não há problema nenhum. Qualquer membro da CCJ pode fazê-lo. Mas eu limitei aqui, formalmente, a quem estava na ata, até porque estou juntando a ata. E aí vou pedir para passar também para cada deputado a representação nos termos que a gente discutiu aqui no final da sessão anterior. Bem... Deputado Cozolino, uma vez eu vi ele esbravejando contra isso. Eu vi reclamando também disso e com razão. Sobre a questão da... O ITERJ exurpando... Das funções. As funções de outras secretarias. Secretarias. Com todo carinho, mais uma vez, sem querer remoer a matéria, mas 50 milhões de reais na véspera da eleição para fazer reforma de praça pública, onde bem entender, é uma covardia com o erário... Asfalto também. Pois é, uma covardia com o asfalto, esse tipo de... Com o erário. Uma covardia com o parlamento, com os colegas. E... Do contrato. E aí, o curioso, na pesquisa que a gente fez, é o seguinte, deputado Mink, o contrato é aprovado com valor e é majorado em mais de 50% logo na sequência, sem estabelecer onde vai ser aplicada a obra. Enfim, é um cheque em branco para fazer obra eleitoreira na véspera de eleição. Aí tem limite. Bem, vamos à ordem do dia. Algumas questões de ordem, eu já antecipo que, não sei se todos estão com a pauta mais recente, acho que não. Não estão. Com essas questões de ordem aqui, não estão. Pois é, saiu de manhã, mas não... É, por que eu falo que saiu? Porque teve um pedido aqui da liderança do PSOL sobre um projeto da deputada Renata Souza. A deputada Renata Souza, ela, está legislando sobre incluir a previsão de licença maternidade, paternidade parlamentar e dar outras providências. Como é uma mudança no nosso regimento, tem a necessidade de um prazo de dias para recepção de emendas, isso já aconteceu. já houve parecer da CCJ sobre o projeto, mas não sobre as emendas. E aí teve um apelo do deputado Serafine, pela liderança do PSOL e pelo gabinete da deputada Renata, que a gente desse celeridade. Eu, particularmente, sou contrário a essa prática de incluir matérias na véspera ou no momento da votação. Mas, fazendo aqui um... respeitando o mandato da deputada Renata e ao pedido da liderança do PSOL, eu incluí essa questão de ordem só para a gente reanalisar, dessa vez, as emendas e não o projeto original. Então, por isso que está na questão de ordem e foi republicado hoje pela manhã. Então, as questões de ordem são, em primeiro lugar, item A, é o projeto de lei 1493 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que cria o programa de apoio à saúde mental para mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto está retornando à sessão plenária de 11 de 4 de 24 para a reanálise da ACCJ. O parecer oral em 20 de março foi pela constitucionalidade com emendas. O parecer oral em 11 de 4 de 24 foi favorável à emenda de plenário número 2, favorável com subemendas emendas 1, 3 e 4. Eu vou passar a palavra para a deputada Élica e a gente depois poder discutir a matéria, deputada Élica. A questão é uma anexação que foi solicitada pela deputada, a um PL do deputado Della Arolle sobre a mesma matéria, inclusive através de ofício do gabinete do deputado Della Arolle. Então, a discussão é nesse sentido. E aí eu peço uma especial atenção ao artigo 123 do regimento interno, porque a gente vai ter que deliberar uma questão minuciosa. e eu vou antecipar qual é a questão antes da fala da deputada Élica. O regimento fala que quando a matéria vai à ordem do dia, eu vou ler, eu vou ler o 123 parágrafo único, tá? 123 parágrafo único do regimento. estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie que regulem matéria idêntica ou correlata, que é o caso, é lícito promover sua tramitação conjunta mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado, cabendo recurso do despacho ao plenário no prazo de cinco dias úteis a partir da sua publicação. Exatamente o que aconteceu. A matéria é idêntica e correlata, houve requerimento por parte do deputado Della Arolle, requerimento formal por escrito do seu gabinete e a gente está apreciando isso. Agora eu vou ler o parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes da matéria entrar na ordem do dia. Ou seja, a solicitação do deputado Della Arolle foi feita depois de entrar a matéria na ordem do dia, que era o projeto da deputada Érico. O que a gente tem que discutir aqui e deliberar a respeito é se considera entrar na ordem do dia o projeto ser anunciado pelo presidente da sessão ou votado ou a publicação da pauta antes da pauta acontecer. Esse é o cerne da questão. É como interpretarmos o parágrafo único do artigo 123. Então, a discussão vai ser em torno desse sentido. É algo que a gente precisa avançar e criar, pacificar aqui a jurisprudência da CCJ, deputada Érica. Tá. Bom dia para todas as pessoas aqui, presentes. Presidente, como já mencionado, pelo regimento interno da Casa, eu entendo que o projeto do nove deputado Guilherme Della Arolle, ele já foi para o autógrafo do governador. Então, entendendo pelo regimento que não cabe na ordem do dia. Mas tem outro fator que eu queria trazer aqui para a discussão que eu compreendo, a minha leitura, é que não se trata de matérias idênticas. O projeto de lei do Della Arolle, do deputado Della Arolle, ele fala sobre pais, entendendo como pai e mãe, responsáveis de pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Ele trata desse nicho. O meu presidente e demais deputados e deputadas, ele trata da saúde mental de mães atípicas e abarca, com isso, todo o nicho de pessoas com deficiência. É um nicho bem diferente. Ele tem, sim, a interseção, no caso, no caso de transtorno do espectro autista e mães, mas são coisas diferentes. Entendo que, se houver anexação, primeiro, que vai contra o regimento da casa, que já lido pelo presidente, e, segundo, que prejudica, de forma geral, toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro, que já a gente está tratando de coisas diferentes. O meu, entendendo aqui, que é de mães atípicas, cuidando da saúde mental de pessoas com deficiência e o dele, de responsáveis por pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então, trago aqui esses elementos para a discussão da comissão. Deputado Luiz Paulo, está escrito. Bom, são diversas, diversas questões. Primeiro, vamos começar com as questões mais genéricas. Senhor presidente, entendo eu que o termo quando vai à pauta é quando a pauta é votada. Porque o que pauta publicada não quer dizer que ocorreu. Às vezes, a pauta tem uma verificação de votação e caiu inteirinha. Projeto, às vezes, entra na pauta submetendo ao plenário na hora. não foi nem publicado e projeto é retirado de pauta em quase todas as sessões. Então, para mim, a interpretação é quando vai à pauta e se ele é apreciado pelo plenário. Fora disso, não foi à pauta. Houve desejo que fosse à pauta. Bom, primeiro, essa questão. A segunda... A segunda... Me filia a sua tese, deputado Luiz Paulo. A segunda é que vossa excelência, como presidente da CCJ, por diversas vezes, não foi uma, não, diversas vezes, com concordância do plenário, não é só monocraticamente, já retirou projetos de pauta para remeter à CCJ para examinar prejudicabilidade ou anexação. Isso foi dezenas de vezes. eu, até mesmo, na sua ausência, também já fiz isso. E, exatamente, faz isso quando? Quando o presidente pede o parecer da CCJ. Isso só retirou de pauta e não foi pautado. Esta prerrogativa continua. se a gente achar se a gente achar que a pauta é quando publica, o senhor não pode tirar mais nada de pauta. Agora, a segunda questão. A Assembleia, no seu histórico, tem procurado resolver essa questão na política. na política. Eu veja bem, eu apresento um projeto de lei hoje, agora, colho hoje pedido de urgência, imaginemos que eu tivesse um grande prestígio com o presidente, podia estar na pauta da terça-feira, como eu vejo aqui acontecer. Tem que ser feriado, não é? A quarta. A mesa, como deveria ser, mas não é, não tem estrutura para verificar se aquele projeto devia ser anexado a outro que estivesse percorrendo, o cidadão que tem mais prestígio ganhou de mim. Então, isso a gente tem tentado resolver na política com as coautorias. Eu acho, talvez, isso aqui é uma casa política. Eu acho isso melhor do que uma regra rígida, porque, senão, eu vou pedir para alterar o regimento interno, para que o projeto estiver pautado desde que não tenha sido pedido urgência, porque um está na fila normal e o outro foi de urgência. Passou à frente, quem apresentou o projeto primeiro perdeu. Concordo. Entendeu? Presidente, eu não terminei, não. Eu estou, pelo menos, nas questões genéricas. Não estou tratando nem da deputada Helica Taquimoto nem do deputado Guilherme Delarone. Estou nas questões genéricas, porque a nossa decisão será sobre questões genéricas e não questão específica. Sobre a questão específica, eu queria perguntar ao deputado Guilherme Delarone se o projeto dele chegou a ser pautado e foi a plenário. Já está para autógrafo. Foi para autógrafo. Olha, se está para autógrafo, a menos que o projeto dele seja vetado e seja mantido o veto, o projeto do deputado Delarone tem prioridade. vovó viu a uva. Ele foi no plenário primeiro, está a sanção do governador, nenhum outro projeto pode passar à frente desse. Aí é, o regimento interno é muito mais claro. Se for vetado e se o veto for mantido, aí sim outro projeto tramita. Bom, então, especificamente. O terceiro ponto, que aí tem um caráter mais interpretativo. Pelo que foi dito, o projeto de lei do deputado Guilherme Delarone, ele tem um caráter genérico. Os pais de autistas, está tudo incluído nesse bojo. Qualquer tipo de pai, mãe, qualquer tipo. O deputado Delarone é mais específico que é para transtorno autista. Sim. E o da deputada Élica é mais amplo, para as mães ativas. Não, não, não. A da deputada Élica é mais específica, porque ela só trata de mães especiais. Ela está tratando de mães especiais. Então, numa leitura política, minha, Esse aspecto do deputado Delarone é mais amplo que a paz. Eu acho que ambos poderiam tramitar. Ambos não, porque o do Delarone já tramitou, só está guardando sanção. Quer dizer, vai virar lei. E na hora que o dele virar lei, aí o da deputada Élica Taquimoto terá que modificar a lei dele. Você está entendendo? Então, agora, dá para tramitar o do, mas se o dele virar lei, aí que vira prejudicabilidade. Como o dela é específico, ela tem que, o parecer aqui agora, tem que ser modificando a lei do dele. Entendeu, deputado Amorio? É assim que eu interpreto essa questão. Muito obrigado. Presidente. Deputado Mink, depois deputado Amorio. Rapidamente, rapidamente. Serei muito mais breve com o deputado Luiz Paulo, até porque concordo com ele, para variar. Para variar. Quanto à questão genérica, eu acho que, enquanto o projeto não for votado, V. Exª, inclusive, falou isso há dois dias atrás no plenário, quando eu levantei sobre a questão da delegacia de ECRAD, que tinha uma outra lei, outro projeto da deputada Lana, e V. Exª, quando falou, falou, não, a CCJ já até discutiu isso, não publicou, mas tinha votado, mas a qualquer momento antes da votação, a V. Exª falou isso no plenário, tem dois dias. Tem dois dias. Então, eu quero dizer que eu concordo com o que V. Exª falou no plenário e com o que o deputado Luiz Paulo está falando. Enquanto não for votado, se alguém descobrir que já tem uma lei, a gente não vai pagar o mico de votar uma lei que já existe. Se alguém advertir antes da votação, vale a advertência e a CCJ reanalisa. Bom, em relação especificamente ao projeto da deputada Érica e o projeto do deputado De La Role. O projeto do deputado De La Role está à sanção do governador. Isso significa que em poucos dias será sancionado ou vetado ou vetado parcialmente. O que eu sugiro, também concordando com o deputado Luiz Paulo, titular da CCJ, é o seguinte, a gente podia, deputada Érica, se a V. Exª concordasse, tirar de pauta é aguardar alguns dias, poucos dias. Se o projeto, por exemplo, for vetado, o de V. Exª pode tramitar normalmente. Se o projeto for sancionado, o seu projeto poderá ter uma adaptação que modifica a lei. Como a lei fala de alguma coisa e V. Exª vai para outros espectros que não autistas, se bem que o De La Role é mais amplo quando fala paz, mas tudo bem. se o De La Role for sancionado, V. Exª, o seu projeto vai ampliar para os outros espectros. Agora, realmente, nada impede que a CCJ dê o parecer pela constitucionalidade, porque o seu projeto, obviamente, é constitucional, mas sugiro aguardar o desenlace do Executivo para ver o passo seguinte. É claro que o seu projeto, deputada Érica, é constitucional, não há dúvida. Em relação ao De La Role, já foi dito. Tem um ponto que o De La Role é mais amplo, que é paz, e tem um ponto que é mais restrito respecto ao autista. Agora, isso é uma questão de dias, mas eu vejo que a V. Exª está inscrita para contestar essa tese e digo, antes de ouvi-la, que já serei simpático com a sua defesa, antes mesmo de ouvi-la. Deputada Érica. Presidente, alguns pontos aqui. Primeiro, sobre a questão de algum projeto ser mais genérico do que o outro. É claro que, para a gente falar se um é mais genérico do que o outro, a gente tem que apontar o foco do que a gente está generalizando. Quando o meu projeto está falando sobre pessoas com deficiência, eu entendo que ele está sendo muito mais genérico do que um projeto que está falando somente de pessoas, somente com muitas aspas, com pessoas dentro do transtorno do espectro autista. E compreendo perfeitamente que, quando o projeto do Delarore fala de pais irresponsáveis, aí sim, a gente pode falar que ele é mais genérico, que eu estou falando de um lixo muito específico, dado a escuta que eu fiz das mães atípicas, que são mulheres que tiveram que deixar de trabalhar, que foram abandonadas por maridos, por seus companheiros, que, enfim, estão de fato precisando de uma atenção para a saúde mental. Então, isso é um ponto que eu acho que está como interpretação. e, como professora de ciência exata que sou, eu explicaria isso dentro da teoria de conjuntos. A gente tem um conjunto aqui, tem outro conjunto aqui e tem a interseção. Essa interseção é exatamente mães e pessoas dentro do espectro autista. Mas, fora isso, são conjuntos A e conjunto B, são projetos diferentes, que eu compreendo. Por isso que eu acho que eles têm que tramitar separadamente e acho também que ele não modificaria a lei do deputado Guilherme de Larora. Isso é um ponto. O outro ponto que eu trago são datas que, no dia 21 de março, foi a pauta o projeto, o meu projeto de lei e somente no dia 26 foi pedido, teve o requerimento de anexação. E, no dia 12, agora, ele já foi autógrafo. Então, no dia 26, quando tem o requerimento de anexação, foi depois de ter entrado na ordem do dia. Isso é um ponto. E, em relação ao que o nobre deputado Carlos Mink colocou, eu acho que ele não precisa ser retirado de pauta porque a gente pode dar o parecer da CCJ na segunda discussão. Então, por isso, eu prefiro que o projeto, que essa discussão permaneça aqui na pauta. Obrigada, presidente. Deputado Della Role, quer fazer uso da palavra? Bem, a gente tem que... Deputada Célia. Não, presidente, acho que... Eu não conheço, eu não me lembro do texto na íntegra do projeto do deputado Della Role, Mas, os argumentos também trazidos pela deputada no que ela diz em relação ao público, o alvo dela, de fato, me parece um pouco mais amplo quando o do deputado Della Role trata especificamente de um nicho que é acometido também pela questão desse programa à saúde mental. Apenas ela trata de uma especificidade maior em relação a ser apoiada às mães. Então, não vejo prejudicabilidade na tramitação do projeto da deputada élica e, ainda assim, com relação ao que foi levantado relativamente ao regimento interno, eu ainda tenho muitas dúvidas no que diz respeito a essa interpretação. Porque a gente, se você for interpretar literalmente, fazendo aí uma interpretação literal do que se está escrito, a gente entende de uma forma. Se você quiser entender daquilo que a gente pratica no plenário, você, então, sem sombra de dúvidas, entende de outra forma aquilo que está escrito, fazendo a adequação do que está escrito com a prática. Então, eu ainda não tenho muita plenitude naquilo que diz o regimento. Se eu for na interpretação literal, é a ordem do dia aquilo que está lá para ser cantado. Se vai ser retirado ou não, é aquilo que acontece no momento. O autor, no momento, retirou o projeto, o outro, enfim, é aquilo que acontece na prática. Mas eu, sinceramente, não vejo prejudicabilidade. Eu acho que, uma vez sendo sancionada, que possivelmente será, pela importância do tema, pelo governador, possivelmente vai receber também, depois, alterações que se adequam àquilo que já trata no projeto de lei da deputada Élica. Eu acho que ela trata de uma maneira mais genérica de todas as questões de pessoas com deficiência, não apenas das mães que são atípicas, relacionadas aos que possuem transtorno do espectro autista. Presidente, o senhor me permite uma modulação? Lógico. Como eu também sou das áreas exatas, eu até desenhei aqui para a nossa Gabriela a teoria dos conjuntos, conjunto A e B e a área de interseção dos conjuntos. Muito bom. Mas, essa teoria do conjunto, ela também, nesse caso específico, é interpretativa. Como bem disse a deputada Élica, quando ela trata só das mães atípicas, ela é mais restritiva que o do projeto de Laroli. Quando ela trata de todas as possíveis deficiências, ela é mais genérica do deputado de Laroli. Então, a gente pode imaginar também conjuntos diferentes. Mas, o que eu queria propor de modulação, eu vejo o seguinte, a gente está trabalhando com uma série de hipóteses. O projeto do de Laroli ainda não foi sancionado. Possivelmente, pelo histórico que eu tenho ouvido, o será. se o for, vai caber duas interpretações, continua, ao talante dos 70 deputados, não só a CCJ. Se vai ter que modificar a lei do de Laroli, ou se vai considerar o projeto de lei da deputada Élica Taquimoto totalmente independente. Bom, então, que modulação eu queria propor? ele tem que ir a plenário para receber a emenda. O governador já deve estar nos prazos finais da sanção, não sei que dia o executivo recebeu. Ele recebe o parecer aqui, vai a plenário, não esta semana, para dar tempo da lei dele ser sancionada, e se a lei ser sancionada, os deputados, inclusive a CCJ, poderão propor emenda modificando a lei dele. E não trava o projeto agora. Um de nós assume a obrigação de emendá-lo para, em segunda, ele voltar a CCJ até a gente poder ter a solução final. Essa era a modulação. E eu me proponho, inclusive, a emendar para fazer isso. Mas, no sentido da tramitação continuar, e, dependendo do que o governador fazer, a gente decide o projeto de lei aqui na CCJ da deputada Érica Taquim. É um bom encaminhamento. Eu faria o encaminhamento aqui, antes de ouvir o deputado Luiz Paulo, no sentido da gente enfrentar a questão da anexação ou não, da prejudicabilidade ou não da matéria. E faria com tranquilidade a discussão aqui. Mas, considero que as falas do deputado Luiz Paulo são acertadas em vários sentidos, dentre eles, aqueles que a gente já tem realizado, e a deputada Célia é o maior exemplo disso. Tinha um deputado, um projeto de lei dela e da deputada Marta Rocha, não é? Sim. Veio a CCJ, um caso muito similar, já tinha recebido o parecer, voltou, enfim, um embrólio e que foi resolvido na política. Resolveram lá os gabinetes, entenderam, ajustaram o texto de um e de outro e a coisa se modulou. Eu não sei se essa solução, aí, obviamente, por uma questão de justiça, que eu vi os autores de um e de outro, se o deputado Dellaroli acha oportuno o encaminhamento do deputado Luiz Paulo e do deputado da Élica. Porque o projeto da deputada da Élica, independente da gente superar ou não a questão da prejudicabilidade, da anexação, ele vai entrar em segunda e vai receber emendas. Então, pode haver emendas como essa, por exemplo, se acharmos, considerarmos que... Melhor a solução. É a mudança da lei que já vai ser lei do deputado Dellaroli. Enfim, eu acho que é uma boa solução, mas gostaria, até por uma questão de equilíbrio aqui e justiça, eu ouvi os dois autores, mas já me filio a tese do deputado Luiz Paulo e considero que isso seja uma boa solução. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu também não vejo problema algum. Primeiro, eu quero dar os parabéns à deputada Élica, porque está legislando a mesma pauta que eu, o processo, o projeto dela também é muito bom, então, o que a gente puder fazer para melhorar o projeto de lei e a lei, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Perfeito, deputada, Élica. Presidente, concordo com o deputado de Larora, eu acho que os dois projetos, virando lei, ganha o Estado como um todo, então, acho que concordo com o encaminhamento dado. O projeto do deputado de Larora, o último dia do governador sancionar, acabou de ver para mim, é 8 de maio, perfeito, que não deve vir a plenário, a gente faz também a diligência junto à mesa para não vir a plenário antes de hoje. porque a semana que vem é uma semana curtíssima, tem ponto facultativo no segundo. vamos decidir o seguinte, não vamos enfrentar a questão da prejudicabilidade agora, espera o sanção do projeto do deputado de Larora, ele leva o projeto da deputada Élica à plenária, mas a gente já pode dar o parecer pela, manter o parecer, já tem o parecer pela constitucionalidade com emendas. Então, mantido o parecer, o projeto dela segue após a sanção e o deputado Luiz Paulo será o autor das emendas. Então, agradeço a discussão, superado o item A da pauta. Presidente, questão de ordem. Deputada Élica. Queria anunciar a presença da reitora da UENF, a professora Rosane Rodrigues, que está aqui. Tudo bem? A UENF hoje é considerada a melhor faculdade aqui do estado do Rio de Janeiro, com nota 5, junto com a UFRJ. Então, está fazendo já um excelente trabalho, assumindo a reitoria agora. Enfim, está aqui nos prestigiando com a presença dela hoje. Se a senhora quiser tomar assento aqui para acompanhar conosco, fique à vontade, seja muito bem-vinda. As representações da UENF têm sempre visitado a casa e têm o nosso carinho. Darcy Ribeiro fica feliz. Seja muito bem-vinda, reitora, de toda a sua comitiva. Bem, o item B da pauta é um projeto de resolução. É o 301 de 19, da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e da outras providências. Está retornando da sessão plenária de ontem e para a reanálise da CCJ, justamente por aqueles motivos que falei da... Então, assim, tem emendas do deputado Luiz Paulo, tem outras emendas. O pleito da liderança do pessoal é pela... que nós pudéssemos rejeitar as emendas. Mas, como o deputado Luiz Paulo é autor de emendas, gostaria de ouvi-lo para a gente enfrentar a matéria. Tem discussão. Eu quero discutir isso. Eu também quero discutir. o deputado Luiz Paulo e o deputado Aélica. Também eu. O deputado Mink. Primeiro, presidente, eu sou totalmente favorável ao projeto. Só discordo do parecer do PSOL. Porque isso é de uma simplicidade obtusa. Meu voto é para rejeitar todas as emendas. Justifica, pô. Ele é uma a uma e justifica. É assim que se faz. Porque, senão, é muito fácil. O deputado Serapini... Bom. Então, primeiro, dizendo que eu sou favorável a todos, eu sou favorável integralmente ao projeto. E tem algumas emendas que são prejudiciais ao projeto. Por quê, senhor presidente? O regimento interno diz que o afastamento por motivo de doença pode ser até 120 dias. e que, após isso, terá que se chamar o suplente. Isso diz o regimento interno hoje. Ocorre que a emenda constitucional 65 de 2016 criou um inciso 14 no artigo 83 da Constituição do Estado, que diz que a licença de amamentação é 180 dias. O regimento interno não pode superar a Constituição do Estado. E, além do mais, amamentar não é doença. É saúde. É o oposto. Então, não pode as emendas querer retingir que, depois de 120 dias, a mulher que está amamentando perde o mandato provisoriamente e assume o suplente. Isso é uma maluquice. Então, essas emendas podem ter uma visão restrita do regimento, mas está esquecendo do artigo 83 da Constituição. E, se o pessoal lesse as emendas, é uma hipótese de que eles possam ler, vai ver que uma das emendas que fiz é exatamente para obedecer o artigo 83 da Constituição. Eu estou querendo dizer, eu estou falando uma salvaguarda. Salvaguarda. Deputado, você me concede um mínimo à parte. Mínimo. Perfeitamente. Deputado Amorim também, deputado Érica. a deputada Renata Souza falou comigo ontem, fim da tarde, e me mandou por escrito, viu, deputado Luiz Paulo e deputado Amorim, as emendas, na mesma linha do deputado Luiz Paulo, só para dizer que o pessoal, no caso, a autora, as duas emendas que ela diz que atrapalham o projeto, uma delas é essa aqui, tem uma do deputado Douglas Rua, Ruas e outra do deputado Anderson. As outras emendas, a deputada Renata disse que não atrapalham o projeto. Então, o pleito da deputada Renata que fez para mim oralmente por escrito, não é contrário a todas as emendas, é contrário a duas emendas. Só esse esclarecimento devolvo a palavra depois do gentil à parte concedida pelo nosso decano. Deputado Carlos Mink, era aproximadamente 19 horas, não era a hora do Brasil, quando eu recebi o telefone da deputada Renata. E conversamos sobre todas as emendas. E exatamente ela me transmitiu algo similar que disse a V. Exª. E eu disse a ela que hoje eu iria trabalhar aqui para demonstrar, como já aqui está escrito, que as emendas do deputado Douglas Rua, que é de 8 a 10, e do deputado Anderson de 12 a 13, atrapalham o projeto porque desconhece o artigo 83 da Constituição. Mas, quando eu chegar aqui, disse que o PSOL pediu rejeição de tudo, não foi o que a deputada... Porque uma coisa é o PSOL, outra coisa é a deputada Renata. Quem fala pelo PSOL é a liderança do PSOL. Eu estou discordando do que o PSOL disse, não do que a deputada Renata disse, que é autora do projeto. Eu estou na mesma linha de vossa excelência. Por isso, eu fiz questão, eu fiz questão de dizer que eu sou totalmente favorável ao projeto. Inclusive, se a deputada Renata tivesse me dito assim, você abre mão das suas emendas, eu diria assim, perfeitamente, também abriria mão. Sim, mas não há problema nenhum. Eu estou discutindo a forma como foi posto. Eu quero aprovar o projeto. Eu quero que as deputadas que se tornarem mães possam tranquilamente amamentar seus filhos por 180 dias, não tenha que chamar suplente coisa nenhuma, que possa ter pelo menos 30 dias de licença paternidade, só favorar isso tudo. até porque eu volto a dizer, amamentar pelo menos por seis meses é saúde. Não tem nada a ver com o artigo do Regimento Interno que fala de doença. Então, senhor presidente, eu só, para aqui terminar, eu não estou brigando por emendas, eu estou brigando pelo projeto. Você tem razão. E no projeto, se o senhor quiser rejeitar todas as emendas, inclusive as minhas, o senhor fica absolutamente a votar e eu votarei a favor. Eu tenho um encaminhamento aqui de um parecer, mas vou ouvir o deputado Mink e a deputada Élica. Deputada Élica primeiro e depois a deputada Mink. Sim, ela tinha pedido primeiro. E tem uma emenda do Douglas Ruas, a oito, que correge o texto que a deputada escreveu. Esta lei entra em vigor e não é a lei, é uma resolução, essa resolução entra em vigor, é apenas uma correção. Presidente, primeiro, eu queria dizer que eu fiquei surpresa quando eu li o projeto de resolução da deputada Renata por não ter ainda aqui licença maternidade na casa, na LERJ. Aí, quando isso bateu para mim, eu falei assim, não tem ainda? Como assim não tem? Então, compreendendo que a gente está fazendo história aqui, assim, me lembra muito a história da deputada Benedita da Silva, que quando foi senadora não tinha banheiro feminino no Senado e ela teve que lutar por isso. E agora a gente está aqui lutando por licença maternidade para as parlamentares que aqui estiverem. Então, esse é um ponto que eu trago, que é um ponto sensível, mostrando exatamente o ponto histórico que a gente está vivendo, de mulheres ocupando locais de poder, que é uma luta muito, extremamente difícil. E, como servidora pública que sou também federal e já fui do Estado, eu entendo que esse projeto de resolução, como colocado aqui, vai de acordo com as servidoras públicas do Estado do Rio de Janeiro, que têm direito a uma licença maternidade de 180 dias. E a gente também está nessa luta também no Congresso, no Congresso Nacional, de 120 dias para transformar em 180 dias. Então, se for para a gente fazer colocar esse projeto de resolução em vigor, eu acho que a gente pode sair muito bem na frente, já equiparando as parlamentares aqui às servidoras públicas do Estado do Rio de Janeiro. E também, compreendo perfeitamente, que também conversei muito com o Renata ontem, sobre você punir uma deputada que está grávida ou que está amamentando e colocando um tipo de ameaça. se isso passar de 120 dias, chamaremos o suplente. Isso, para mim, é uma agressão, uma violência muito grande. Qualquer deputado... É criminalizar a maternidade. É, qualquer deputado que aqui está sabe que o quanto que a gente lutou para estar aqui, o quanto que dá suplência, isso pode prejudicar muito o nosso trabalho. Sem contar o transtorno. O que seria colocar um suplente? Seria tirar todo o gabinete, modificar todo o gabinete? Aí entram outras questões aqui. E, como já colocado também, e mãe de três filhos que sou, entendo que licença maternidade não pode ser considerada, como foi considerada e dando a interpretar algumas emendas, como doença. E, muito menos também, como uma licença particular para você tirar sem remuneração. É você tirar um tempo, você ter um tempo para você cuidar do teu filho e da tua filha. O projeto da Renata, eu compreendo que seja um projeto muito necessário e ele é muito bacana porque ele abarca também, ele contempla pais e mães adotivos, acho isso muito importante considerar a adoção aqui, e que contempla também parlamentares homens com a licença paternidade. Então, considerando que a gente está fazendo história aqui, eu queria defender o projeto de resolução da deputada Renata e colocando aqui que eu acho que é importante a gente equiparar a licença maternidade das deputadas com as servidoras públicas do nosso Estado. É isso. Obrigada. Deputado Mink, basicamente, eu já falei numa parte que o deputado Luiz Paula me disse, confirmando que a deputada Renata não é contra todas as emendas, é contra algumas que o deputado Luiz Paula precisou e a favor de outras. E na mesma linha da deputada Érica Taquimoto, o projeto é importante, não podemos considerar isso doença, só faltava isso, muito menos penalizar a nossa gestão. São tão poucas deputadas, poucas grávidas, poucas vão ter filha agora, e ainda essas estabelecer situação draconiana, pelo amor de Deus. Temos que crescer e reproduzir deputadas atuais e do futuro da forma mais solidária possível. Vou, inclusive, defender aqui a deputada Renata, que não foi em causa própria, porque o projeto de lei, o projeto de resolução é de 2019. É de 2019. De fato, meritório, absolutamente meritório, importante a gente fazer história, aprovar aqui, aprovar no plenário, mas me atendo às questões das emendas, obviamente que recebi com todo o carinho e deferência tanto a ligação do deputado Serafine, a indicação ali da liderança, enfim, mas tenho defendido também que o nosso regimento permite que qualquer deputado da casa participe de qualquer sessão, sobretudo a nossa, e que tem que ser um hábito. Aqueles que têm um projeto em especial para fazer a defesa, a gente tem tido, inclusive, a gentileza e a deferência de antecipar a pauta quando há algum deputado para defender algum projeto que esteja na pauta, a gente inverte, faz uma inversão de pauta e canta o projeto daquele deputado, embora seja membro do deputado Serafine, não está aqui. E tem razão, assiste razão o deputado Luiz Paulo, inclusive necessária uma emenda do próprio deputado Douglas Ruas no sentido de corrigir materialmente um erro na construção do projeto de resolução. Então, eu desenhei aqui um parecer, que é, obviamente, acatando as emendas do deputado Luiz Paulo, que seria o seguinte, favorável às emendas 1, 4 e 8, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 11, rejeitadas as emendas 10, 12 e 13. Então, Luiz Paulo. Olha só. A senhora está pegando a 9 e botando subemenda. a 11 também subemenda. A 11 é da própria deputada Renata, que ela quer o registro, quer o correto. É, mas, na verdade, a subemenda é no seguinte sentido, não vai modificar o sistema da casa para botar licença maternidade. É licença, licença. Não, mas pode botar licença com uma outra cor. É, mas... Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o problema... Licença, licença, independente de você. O problema não é... não são... não é o parecer sobre as aglutinações. é que fique claro no substitutivo que vai sair que, um, a Constituição ampara amplamente os 180 dias. A Constituição ampara amplamente os 180 dias. tem ordem emenda 1, de vossa excelência. Dois, que, até a presente data, existe a licença de 120 dias. Desculpa, pode repetir? Até a presente data, existe a licença de 120 dias, que seria a maternidade, e não é diferente licença maternidade de amamentação. Então, existe a de 120 dias. A gente não está entrando no âmbito dessas licenças. A gente está dizendo que tem que existir a licença para amamentação de 180 dias, e criando a paternidade de 30. Então, é respeitar, no substitutivo, a proposta da deputada Renata. agora, se pegou a subemenda de um, de outro, é esse conteúdo. Então, eu queria sugerir, ô Fernando, queria sugerir, se o deputado Carlos Mink deixar, porque incorporou hoje o caboclo em bagos auriculares, ele não para. Bom, mas o que eu queria sugerir, é que vossa excelência redigisse o substitutivo, apresentasse a deputada Renata Souza, ela dando aval, todos nós estamos dando, porque a gente está aprovando na íntegra essa proposta. Está acordado. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, pode ir, deputada Sérgio? Só uma dúvida aqui, é que na emenda 5, do deputado Luiz Paulo, ele fala no caso de adoção, a licença maternidade de 180 dias. E aí, a gente, agora, na sua explanação, a gente sabe que a licença maternidade são 120, e o aleitamento, 180, mas aqui está na adoção. É, mas por isso a subemenda. Ele está fazendo subemenda, porque o que eu disse é que a Lidy redige o substitutivo e coloca a apreciação da deputada, porque as emendas são para melhorar o projeto, não são para prejudicar o projeto. Então, tem que refazer aqui o parecer, na verdade, é o que cantei anteriormente, concluindo por substitutivo, que vai originar o substitutivo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, firmado aqui o compromisso de discutir o substitutivo com a deputada Renata. Sr. Presidente, deputado Vinícius Cousolino. Eu vou pedir permissão para me retirar, porque eu tenho uma audiência na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, então, hoje eu vou precisar sair mais cedo. Agradeço a Vossa Excelência, obrigado pela participação e a atenção. A outra questão de ordem é o item... Mantenha a leitura dos seus pareceres, deputado Cousolino. Por favor. Então, o item C trata-se do projeto de lei 807 de 2000 e... de 2010, não. 2019. De autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros para orientação dos turistas de outros países em visita ao estado do Rio de Janeiro. Está retornando da sessão plenária 17 de 2024, ontem, para a reanálise da ACCJ. Na realidade, havia... Qual é o projeto? Sim, qual é o anterior? Não. Na verdade, a discussão é que havia um projeto de lei que, na verdade, tinha um veto do governador e esse veto foi derrubado de uma matéria correlata. E aí, o retorno de ontem foi no sentido da gente rediscutir a matéria, porque teria que ser constitucionalidade com emenda para alterar a lei que agora é lei ou pela prejudicabilidade em razão de já haver lei regulando a matéria. É essa a discussão. A pergunta é o projeto tem coisas além da lei? Se tem, a nossa norma tem sido. Eu vou pegar a lei original, vou passar o outro e sobrestar aqui a tramitação A gente saiu de pauta ontem, né? Vou retirar esse aqui e passar o item 1 das emendas de plenário. Se der tempo, a gente retorna, senão, retira de pauta e discute na próxima. Bem, item 1. Emendas de plenário ao projeto de lei 4134 de 18 de autoria dos deputados enfermeira Regiane e Paulo Ramos que altera o artigo 24 da lei 6043 de 19 de setembro de 2011 e dá outras providências. O parecer é favorável às emendas a emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 4, prejudicada a emenda 3 pela aprovação da emenda 1, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão e em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Item 2 da pauta, projeto de lei complementar 12 de 2023 de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que acrescenta o inciso 7 ao artigo 1º da lei complementar número 200 de 2 de março de 22, visando incluir dentre as finalidades do fundo soberano do Estado do Rio de Janeiro a garantia da realização de obras e infraestrutura em unidades educacionais conforme previsão orçamentária. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Presidente, eu tenho impressão para discutir que a última revisão do fundo soberano permitiu também investimento em educação. Ele já permitia infraestrutura. Então, o projeto do deputado Vinícius tem uma sustentação sólida, não só na lei original como na modificação, porque ele está propondo na infraestrutura das escolas. Perfeito. Então, estou concordando com a legalidade da matéria. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Vinícius Cosolino pela iniciativa. Item 3 da pauta, projeto de lei 2625 de 23, autoria do deputado Fábio Silva, que institui desconto sobre o valor da tarifa de franquia mensal dos serviços de energia elétrica proporcional aos dias de interrupção de fornecimento. Apareceria pela constitucionalidade. Deputado Luz Paulo, discussão. Evidentemente que é um projeto de total mérito. Ocorre que nós temos uma agência reguladora dos serviços elétricos. Esse é um tema nacional. A própria Enel, que é a companhia de energia elétrica submetida por concessão do Estado do Rio de Janeiro, que eu saiba, até presente data, a nossa agência reguladora não fez convênio com a União para ser a fiscal direta dessa concessão. O projeto é meritório. Quem é o relator é o Rodrigo Amorim, a V. Exª. Eu não vou entrar aqui em discordância, mas que futuramente vai ter polêmica, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu estou indo muito mais pelo mérito da matéria, porque o mais que a gente tem nos últimos tempos é a falta de energia, um prejuízo os seríssimos para os consumidores. Bem, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 4, projeto de lei 2852 de 2024, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a redação do artigo 12 da lei 4.528, de 28 de março de 2005. Aparecer é pela legalidade. Para discutir. Para discutir, deputado Mink. Presidente, conversei com alguns deputados, inclusive o Serafine, outros. O voto, a proposta alternativa aqui de voto seria a seguinte, mantendo, mantendo o ponto que, mesmo, retirando, retira essas entidades. Então, essa parte está boa. A parte seguinte, a parte seguinte, ele permite a recondução indefinida. A alternativa seria permitir uma única recondução por igual período. Por que isso? Porque, muitas vezes, esses representantes são de entidades, e as entidades mudam, e as pessoas, as entidades, quer dizer, mudam a composição delas. Então, para não eternizar, a ideia seria permitir uma única recondução por igual período. Seria a única modificação, o projeto. é até bom, mas, esse ponto, há uma divergência para evitar a cronificação, e levando em conta que as entidades mudam a sua própria composição. Uma recondução está de bom tamanho. Era esse o ponto, presidente. Deputada Élica. Presidente, queria pedir vista do projeto 2852, por favor. Desculpa, deputado, Não, queria pedir vista desse projeto 2852, barra, 2024. Está voltando de vista. Então, definido por uma sessão a deputada Élica. O projeto sai com vista. Deputado Miki, mas, a propósito, compreendo as ponderações de vossa excelência, mas, só para deixar claro o parecer foi de minha autoria, foi pela legalidade, porque considero que as ponderações de vossa excelência podem até ser absolutamente legítimas. Sim, sim. Mas, ao meu ver, não implicam na forma do... Assim, a alteração é de conteúdo que pode ser objeto de uma emenda. Sim, mas, desde... A questão da recondução, mas não afeta a legalidade. A legalidade da matéria me parece inquestionável. Entendeu? Não, eu concordo com a legalidade, mas é essa emenda que eu proponho, é para arredondar, mas, de qualquer maneira, a deputada Élica pediu vista. Mas, já para a deputada Élica, para arredondar a legalidade, porque, como a lei prevê indicação por conselhos, e a composição dos conselhos muda, entendo eu que, para manter a legalidade, deveria se excluir a renovação é de eterno dos próprios. Eu acho que isso tem a ver com a legalidade, por causa da composição da lei. Então, o meu parecer seria a legalidade com uma única emenda, para garantir a legalidade de que... É isso. Mas, a deputada Élica... Está com vista para a deputada Élica, retornando na próxima sessão. Passo ao item 5 da pauta, projeto de lei 3201 de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do perito e técnico explosivista policial. Pareceria pela legalidade, em discussão. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado o deputado Luiz Paulo pela declaração de voto. Não, eu vou... Eu só não vou explodir de felicidade que o relator Amorim não escravava outro voto que não fosse esse. Parabenizar a vossa excelência. A vossa excelência está incentivando as explosões ou aqueles que evitam as explosões? Se a vossa excelência... Eu estou brincando. Se a vossa excelência ali é o perito... Aliás, são... que ficam na linha de fogo, é importantíssima essa função. Literalmente. E de altíssimo risco e de muita técnica. Isso aí. Muito bom. Item 6 da pauta. Projeto de lei 3360 de 24, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que autoriza o governo do Estado a criar o programa Cidade Livre no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Item 7 da pauta. Projeto de lei 2342 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural e artístico do Estado do Rio de Janeiro, a lona cultural Marielle Franco, localizada no município de Maricá. Aparecer é pela constitucionalidade de relatoria do deputado do doutor Serginho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Fazendo a menção aqui que o deputado Renato Machado respeitou aqui as nossas súmulas e na redação do texto diz que não implicará em qualquer tipo de gravame e o botou exatamente como a gente tem aprovado. Item 8 da pauta. Projeto de lei 50 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o artigo 11 da Lei nº 2.877, de 22 de dezembro de 1997, para dispor sobre o parcelamento de dívidas do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA em até 12 cotas iguais mensais a critério do contribuinte. A relatoria do deputado Fred Pacheco. Pode... Cadê a assessoria do Fred? Ele autorizou a... Fazemos a leitura. Para discutir, presidente. O parecer dele é pela juridicidade. Em discussão, para discutir deputado Mink e deputado Luiz Paulo. A minha discussão é basicamente um pedido de esclarecimento à vossa excelência, presidente, na qualidade de autor do projeto. É porque eu, lendo o projeto, eu fiquei com a ideia de que ele propõe a supressão dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 11. Estende o prazo, mas aparentemente que suprime. Ora, suprimindo isso, ele, na verdade, vai tirar a possibilidade da desconto para pagamento à vista e prazo de pagamento de IPVA para carros novos. Então, essa era a minha dúvida. Se o vosso projeto suprime ou não os incisos 2 e 3 do artigo 11, do jeito que está, vossa excelência só menciona o parágrafo primeiro e dá a impressão que tira o segundo e o terceiro do 11. Aí não seria justo isso, porque o segundo e o terceiro dá desconto para o pagamento à vista, que é certo, ou prazo para o pagamento nos carros novos. Está certo, vossa excelência técnico-redacional dá a entender que, na verdade, o intuito é acrescentar apenas o parágrafo primeiro, mas dá a entender que os demais estão... Então, é melhor incluir claramente o segundo e o terceiro. Se vossa excelência pudesse ser o... Presidente. Presidente. Deputado, desculpa, deputado Luiz Paulo e deputado Acelia. Não, jamais deputado Luiz Paulo e deputado Acelia. Primeiro deputado Acelia, depois deputado Luiz Paulo. Até porque ele está encantado pelo Capricórnio. É um dente, mano, deputado Luiz Paulo. Ela é dona do Zodí, eu vou brigar com ela. Não sei se vossa excelência se recorda. Do acordo que fizemos, claro. Fizemos um acordo em que eu, deputado Luiz Paulo e André Correia fizemos a autoria unindo os nossos projetos de lei. Os prazos eram diferentes. Os prazos eram diferentes e, inclusive, também essa questão do desconto em caso de pagamento à vista, que era um dos itens do projeto do deputado André Correia. E ontem, por coincidência, eu solicitei ao presidente, deputado Rodrigo Bacelar, que trouxesse, na próxima semana, esse projeto de lei à pauta, porque já tinha urgência deferida. Então, se vossa excelência assim concordar, também vai, vem como autor da matéria junto conosco, e se houver alguma diferença, pequena diferença, entre o seu texto e o nosso... O de vossa excelência é anterior. É. Então, eu retiro, em definitivo, esse... E assina a autoria. Então, perfeito. E o André Correia também, você também, quem mais quiser. É, porque já foi até republicado com a autoria, constando o meu nome, do Luiz Paulo e do André Correia. Então, eu posso retirar, a gente nem avança aqui, eu retiro em definitivo, constro essa ata aqui, que eu retirei em definitivo agora, e comunico à mesa e viro com o autor de vossa excelência. Ele, vindo à pauta e a CCJ tiver que se manifestar, faz na hora alguma emenda para ajustar essa questão de parcelamento. Vou retirar o projeto de pauta. Só chamando a atenção, salvo de memória, o nosso era seis meses, viu, Amorim? Seis meses. O nosso era seis meses. O nosso era seis meses. O seu é doze meses. Se você achar que convence o Executivo a sancionar, nada temos quanto a ser os doze. É, a lógica de doze é porque fica permanentemente o indivíduo lá pagando a parcelinha. Lá do seu parecer na própria CCJ. Pode se ajustar. Então, fica assim, pedido de arquivo com emenda. Então, o parecer é para o arquivo com emenda. Então, vou retirar de pauta porque estou pedindo o arquivo em definitivo do PL. e agradecendo aí pela possibilidade de virar com o autor do projeto de vossas excelentes. Eu pedi para a diligência da mesa de fazer logo a republicação do projeto anterior já com os novos autores. E aí, se puder botar na ata que já entrega a ata para a mesa. Item nove, foi retirado de pauta a pedido do autor. Passamos ao item dez. Projeto de lei 148 de dezenove. Autoria do deputado Chico Machado que dispõe sobre medidas necessárias para ressarcimento do contribuinte que efetuou o pagamento do IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores bem como taxa de licenciamento anual de veículos para emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo em dobro ou de forma irregular e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. É só uma observação porque na emenda e assim como também nos artigos ele fala em ressarcimento mas ao final ele justifica por questões de pagamento em dobro ou de forma irregular. Quando a gente fala em irregularidade pressupõe erro, má-fé então eu acho que a sugestão também poderia ser corrigir a emenda para falar pagamento equívoco ou pagamento deixa eu ver aqui a palavra para não ficar porque se pressupõe ressarcimento como é que você vai ressarcir algo que é irregular? Irregular pode dar a impressão que é ilegal que é má-fé Não, não é questão do ressarcimento a deputada Célia diz que aparentemente pode ser uma contradição ressarciar o que é regular o deputado Chico está fazendo creio eu não conversei com ele mas alusão àqueles que preenchem de forma equivocada a guia ou que pagam num valor errado enfim eu entendi mas seria substituir a palavra irregular por algo algo mais suave suave é equívoco é de forma equivocada é já tem equívoco pode ser equívoco mas de qualquer forma o parecer é meu né é meu vamos manter o constitucionalidade com emendas e me comprometo aí a de primeiro plano a seguir a sugestão do deputado da Célia de botar a palavra equivocada mas consultar lá o autor da matéria deputado Chico se tem outra palavra mas já me comprometendo a tirar o irregular tanto da emenda quanto da emenda quanto do texto pode ser deputada Célia pode então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e tem 11 da pauta projeto de lei 767 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores terrestres e IPVA aos proprietários de carros remarcados em decorrência de roubo ou furto o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo mas tenho dúvidas da constitucionalidade dessa matéria senhor presidente deputado Luiz Paulo se vossa excelência que é o relator me conceder vista pela seguinte questão o confaz ele só faz convênio sobre ICMS ele não faz convênio sobre IPVA IPVA está fora do âmbito de atribuições do confaz então não cabe propor ao conselho nacional de política fazendária de um de dois que existe a lei do IPVA que é a lei 2877 então eu acho que no artigo 13A está escrito lá na perda total do sinistro roubo ou furto apropriação indépita estelionato ou qualquer outro delito e aí entraria com uma emenda modificativa ao artigo 13A e por via de consequência teríamos também que mudar a emenda para alterar a lei do IPVA nesse sentido se vossa excelência quiser pode retirar para fazer essas alterações se vossa excelência não quiser me dar vista eu produzo como se o senhor assim desejar não tem razão e outra coisa não tem não tem apresentação de estimativa de impacto financeiro a gente tem dado inconstitucionalidade em muitas matérias aqui por conta disso eu claro que já vou obviamente seguindo a linha de vossa excelência tem total razão mas eu me permitiria inclusive um voto pela inconstitucionalidade porque são muitas questões a adaptar então eu vou eu vou retificar o voto pela inconstitucionalidade em razão do que foi exposado aqui nessa breve discussão e me comprometo a fazer aqui a justificativa de voto pela inconstitucionalidade mas baseado nisso e principalmente pelo fato de não apresentar estimativa de impacto financeiro é nesse sentido que é o voto pela inconstitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação voto pela inconstitucionalidade chamou atenção os colegas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a inconstitucionalidade item 12 projeto de lei 4882 de 21 de autoria do deputado Chico Machado que autoriza o chefe do poder executivo a criar formas simplificadas de recolhimentos de impostos taxas tributos multas e contribuições de melhorias estaduais e outras no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecerem pela juridicidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão senhor presidente deputado Luiz Paulo primeiro corrigir a emenda porque está melhorias estatuais na emenda até o senhor corrigiu aqui na sua na sua emenda modificativa número 1 e também corrigiu porque imposto é uma forma de tributo mas o senhor também já corrigiu nada obstáculo o senhor fez as correções e na realidade o projeto ele quer introduzir é Pix exato na verdade o projeto era autorizativo inicialmente mas reformulei dizendo que pode ser impositivo porque a gente tem autoridade para isso então foi nesse sentido as emendas e o substitutivo não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permaneção como estão aprovados o item 13 foi retirado de pauta passo ao 14 projeto de lei projeto de lei 1676 de 23 de autoridade do deputado Carlinhos BNH que isenta do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no âmbito do estado do Rio de Janeiro as candidatas vítimas de violência doméstica e familiar parecerem pela constitucionalidade com emenda em discussão é outro que eu também tenho muita dúvida da constitucionalidade porque é mas aí nesse caso não tem como medir porque o concurso não existiu não tem como medir mas não tem como medir nunca e também não é matéria tributária e é uma isenção de taxa de inscrição enfim na hora que for fazer o concurso já tem que mensurar a hipótese dessas isenções enfim então parecerem pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneção como estão aprovado o parecer até porque será objeto de emendas a gente pode aprimorar o projeto item 15 da pauta projeto de lei 2407 de 23 de autoria do deputado Andresinho Siciliano que altera a lei estadual 6060 de 7 de outubro de 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação parecerem pela legalidade com emendar em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o 16 da pauta foi retirado pelo relator Fred Pacheco passo ao 17 da pauta projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo projeto de lei 4743 de 21 de autoria do deputado Marcelo Dino que dispõe sobre a isenção de tributos estaduais para aquisição de equipamentos domiciliares que auxiliem a acessibilidade para as pessoas com deficiências para aparecer deputado Luiz Paulo senhor presidente o parecer foi pela legalidade com emendas porque este convênio na verdade ele já existe é o convênio 47 de 1997 e ele ele foi internalizado pelo decreto 23 950 e depois esse convênio foi revogado pelo 126 de 2010 que também alterou esse de 126 pelo 30 de 2012 então já existe a regulamentação do do CONFAES sobre essa matéria então eu produzi uma emenda dizendo que fica assegurada a pessoa portadora de deficiência o direito a isenção de ICMS para aquisição de artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas e outros que especifica nos termos do convênio com o FAES 126 de 2010 porque a proposta original era ampla e restrita que era aquisição de equipamentos domiciliares é aquisição de equipamento domiciliar é qualquer coisa e o convênio 126 ele especifica então eu dei o tratamento que está dando o convênio perfeito perfeito deputado Paulo se fosse mais restritivo era impostionalidade tem uma emenda número 2 modificativa aí só pedir a atenção de vossa excelência se puder tirar o portador até no artigo primeiro manteve é pessoa pessoa com pessoa com deficiência perfeito pessoas com observação não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 18 da pauta projeto de lei 2655 de 23 de autoria da deputada Renata Souza que altera a lei 2657 de 26 de dezembro de 96 que dispõe sobre o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e dar outras providências para que a ração tipo PET seja considerada bem essencial para fins de tributação parecer deputado Luz Paulo senhora presidente aí trata-se especificamente de alterar a lei do ICMS a lei 2657 de de 96 deixa eu pegar aqui o projeto para dizer qual é se está aqui a líquida ou está aqui hoje esse o o o o o o o o senhor presidente eu acho só que eu deveria estou fazendo aqui autocrítica fazer uma emenda dizendo que será cobrado a alíquota modal e aí citar o artigo da 2657 que definiu a nova alíquota modal que não é mais 18 e passou a ser 20 então eu o que eu queria de vossa excelência se fosse possível em vez de ser legalidade com emenda ser legalidade com emendas eu introduziria mais essa essa emenda perfeito presidente questão de ordem deputada élica presidente minha sugestão aqui de parecer é pela anexação ao pl número 1091 barra 2023 esse pl reduz a zero alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ou seja ICMS incedente sobre a venda de ração tipo PET para ONGs de proteção animal e protetores dos animais inclusive esse PL da autoria do deputado Rosemberg não? do Yuri? o Rosemberg também tinha alguma coisa deputado Luiz Paulo é a mesma coisa da noção do conjunto A com o conjunto B ele tem uma interseção o deputado Yuri quer zerar a alíquota a deputada Renata a gente está propondo que seja ela está que não quer que trate a alimentação dos pets como um elemento supérfluo e sim como bem essencial por isso que eu estaria propondo a alíquota modal porque se eu for zerar o ICMS eu tenho que baixar a inteligência na Secretaria de Estado de Fazenda porque eu não tenho noção do volume de venda nem da perda que teremos de arrecadação da ação por isso que eu dei pela continuidade mas eu volto a dizer Sr. Presidente a política ainda é a melhor solução deputada Renata é do PSOL deputado Yuri é do PSOL e as matérias são diferentes junta e far com a autoria se na mesma bancada não fizer consenso não temos que falar em bancadas diferentes o meu voto está dado eu não estou dando pela prejudicabilidade não uma coisa é zerar a alíquota a outra essa é a bancada pet na questão das interseções do conjunto A com B perfeito encerrada a discussão em votação Vossa Excelência vai querer apresentar o voto divergente deputada Érica não pela prejudicabilidade não mantém o voto deputado Luiz Paulo em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 19 da falta projeto de lei 299724 de autoria deputado Tiago Rangel que dispõe sobre estabelecer diretrizes para a capacitação capacitação de profissionais da segurança pública em relação a violência contra a mulher no ambiente virtual no estado do Rio de Janeiro parecer deputado Guilherme Della Arone pela constitucionalidade com emendas para discutir para discutir deputado Luiz Paulo em discussão senhor presidente quis o destino viu deputado da Sérgio foi o destino não foi os astros não que eu fosse o único homem na CPI que investigou a violência contra a mulher no ambiente virtual que já aprovou o seu o seu relatório final estou chamando atenção porque neste relatório final a CPI propôs diversos projetos de leis mas é absolutamente relevante que o nosso corpo técnico principalmente da polícia civil tem a capacitação de acompanhar a violência virtual contra a mulher principalmente agora com a criação e o uso cada vez mais continuado e em caminho de grande evolução da inteligência artificial então eu estou aqui acompanhando o voto do relator ao projeto do deputado Tiago Rangel e me guardarei ao plenário a produção de emendas coerentes lá com os princípios da CPI perfeito e parabenizar o deputado de larolle pelo parecer que faz menção à lei 8.332 de autoria da deputada enfermeira Regiane que cria o fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres e tem a previsão ele faz adequação naquilo que está previsto na lei da deputada enfermeira Regiane respeitando as iniciativas ainda que seja de deputados de outras legislaturas parabenizar o deputado de larolle pelo parecer não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão pode deputado de polo pode proclamar o resultado pode aprovado item 20 relatoria do deputado Vinícius Cosolino vou cantar o parecer por autorização do próprio relator projeto de lei 2419 de 23 de autoria do deputado Arthur Monteiro que altera a lei 2657 26 de dezembro de 1996 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e da outras providências senhor presidente eu queria esse projeto é complexo ele está mexendo em dispositivos da lei do ICMS eu gostaria de pedir vista por uma sessão projeto com vista ao gabinete deputado Luiz Paulo passo ao bloco das inconstitucionalidades tem algum projeto retirado de pauta é o do Serafini então o projeto 23 já anuncio que ele está retirado de pauta a pedido do autor deputado Flávio Serafini então vou pedir anuência ao plenário para votação em bloco pois não deputado já tinha até falado com vossa excelência e também com o deputado Fernando Amorim o 27 passou a ser transformado em tio qual? o 27 aquele da perícia transformado em tio perfeito eu ia até dar um voto separado mas acabei recuando não vamos discutir deputado Luiz vamos manter assim depois vossa excelência me ajuda o governador a enviar isso até porque foi discutido pela vossa assessoria com a nossa nosso pessoal da perícia lá é aquele que chegar um acordo depois de chegar um acordo se viu que era um pouco um pouco ligeiramente inconstitucional mas o importante é que ah esse acordo então eu conto com vossa excelência a vossa inegável influência para a gente prestigiar a perícia vossa excelência não quer fazê-lo sob forma de autorizativo não já que a gente ainda está a gente ainda está sob a égide da bonomia bom então eu proponho autorizativo semana que vem vai ser mais duro em vista do acordo eu proponho autorizativo e aí esse projeto de vossa excelência ao qual me filio com a tese passa a ser o marco da despedida dos autorizativos notadamente inconstitucionais fim de festa fim de festa é o projeto fim de festa então passa a ser autorizativo então perfeito eu vou chamar os trabalhos da ordem primeiro eu pedi venho ao colegiado para votação em bloco aqueles que aprovam a votação em bloco perguntam como estão aprovados mas quais foram eu vou dizer agora mas só o 23 está retirado de pauta a pedido do autor deputado Flávio Serafini então 23 retirado de pauta vou chamar os trabalhos a ordem encantar o 27 projeto de lei 2299 de 2023 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre as autonomias técnicas científicas e funcional no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal asseguradas pela lei federal 12.030 de 2009 o parecer é do deputado é meu parecer então eu vou retificar o parecer alterando pela constitucionalidade com emendas transformando em autorizativo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permaneção como estão aprovado deputado Luiz Paulo já está aqui o meu voto pronto pela Tio mas como é o último é o fim de festa deputado Link merece esse troféu de ser o último o 30 eu chamo os trabalhos a ordem para cantar agora o projeto número 30 da pauta que é um projeto de parecer do deputado Luiz Paulo projeto de lei número 4968 de 21 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera o artigo 14 da lei estadual 2657 de 26 de dezembro de 96 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na forma que menciona além do parecer senhor presidente é pela prejudicabilidade porque ele está se remetendo a dois exercícios 21 e 22 que são exercícios pretéritos e o deputado Rosenberg Reis é um grande colaborador para quebrar o Estado que já está na marca do pênalti mas prejudicabilidade então em discussão não havendo quem queira discutir em votação para ser retificado pelo relator pela prejudicabilidade permaneça como estão em votação aprovado o projeto foi prejudicado então agora votando as os blocos é acho que a gente pode botar todos do 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 tanto do 21 então vou fazer separado para na ata ficar claro é eu quero um destaque vossa excelência o projeto 32 destaque deferido inversão de ordem não o destaque é para tentar salvar um projeto de vossa autoria então vossa excelência não vai dar o parecer contrário a isso que eu estou tentando salvar um projeto seu pois é seria quase que uma coisa masoquista se vossa excelência deferisse então a minha ideia é que não é ilegal a gente podia fazer o seguinte a gente podia pela legalidade porque na verdade só inclui guarda portuário mas aí tem esse problema guarda portuário é união é união não mas a gente pode legislar sobre o ICMS não tem problema mas a compra é estadual a compra é estadual deputado é por aí que a gente vai é o seguinte o artigo primeiro fala que fica isento do imposto guarda guarda mas a lei já isenta a lei já isenta com todo desculpe deputado com todo o respeito a vossa excelência e a homenagem que o senhor quer fazer ao deputado Rodrigo Amorim o parecer do Guilherme de Larori do deputado Guilherme de Larori ele está correto está correto porque está zerando o ICMS é para ativos e inativos mas a lei já zera isso a lei já zera e está incluindo o guarda portuário daqui a pouco vem uma emenda de plenário e inclui o guarda municipal nossa mesmo minha mesmo inclui o guarda municipal a excelência já está eu vou a excelência já está antevendo e o ICMS vai voando ativo e inativo todas as autoridades policiais enquanto estão na ativa tem direito ao uso de arma não precisa ter arma privada segundo salvo erro de memória não sei se aprovado mas projeto tem para que ele tenha direito a ter arma também quando ele gozar da inatividade senão a gente está franqueando ICME 0 para arma de fogo geral então eu acho que o projeto que o relator está certo eu vou acompanhar eu especificamente vou acompanhar o relator deputado Mink agradeço o esforço de vossa excelência mas é verdade em que pese seja meritória na minha análise o pleito de fato amplia uma uma isenção tributária que pode ficar sem fim de fato se vossa excelência assim o reconhece não há possibilidade de seguir a conversa com muita dor em 2021 ainda não era um tributarista ainda não tinha recebido todas as lições do deputado Luz Paulo tomara que fosse verdade foi antes da CPI da dívida pública depois disso eu passei a ter mais cautela eu só queria lembrar que o déficit orçamentário para 2025 segundo a nossa LDO apresentada ontem é de 13 bilhões de reais só lembrando eu não quero nunca ser acusado de falidor do estado do Rio de Janeiro pelo deputado Luz Paulo estamos a passos largos então agradeço deputado Mink vossa excelência então voltemos aqui aos blocos do 21 ao 39 é o bloco de inconstitucionalidades ressalvados o 23 o 27 e o 30 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação pode ir deputada Erika senhores que aprovam permaneceu como estão aprovado depois só vê em um ranking que é o poliposismo dessas exceções todas de IPVA não tenho dúvida não precisa nem ver de 40 ao 44 são os projetos cujo parecer versam sobre anexação votação em bloco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceu como estão aprovados os relatórios 45 ou 49 são os blocos é o bloco dos projetos cujo parecer os pareceres são pela prejudicabilidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceu como estão aprovado eu volto agora ao segundo ao último item da questão de ordem que é um projeto do deputado de autoria deputado Brasão na realidade aqui a Milena veio esclarecer o que aconteceu na sessão de ontem na verdade era um projeto que ele tinha recebido parecer em outubro do ano passado sobre e dava prejudicabilidade em razão de um projeto que estava tinha sido vetado o veto foi mantido então a prejudicabilidade se esgotou então é nesse sentido o pleito do deputado Brasão para que a gente possa rever e fazer avançar a matéria então nessa linha eu me permito aqui cantar novamente cadê a questão de ordem a questão de ordem levantada pelo deputado Brasão porque assiste razão de fato o veto foi mantido não assiste mais razão quanto a prejudicabilidade então vou chamar os trabalhos da ordem aqui e voltar ao item C das questões de ordem projeto de lei 807 de 2019 do autoria deputado Brasão que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros para orientação dos turistas de outros países em visita ao estado do Rio de Janeiro o parecer então é pela constitucionalidade com emenda e não mais pela prejudicabilidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer o novo parecer pela constitucionalidade com emenda deputado antes de encerrar não vou encerrar a sessão não havendo mais quem queira fazer uso da palavra nem mais itens na ordem do dia eu declaro encerrada a sessão agradecendo a presença de todos das assessorias deputados tv alerge todos aqueles que nos acompanham agradecendo a audiência daqueles que nos assistem pela tv alerge é impressionante o dado os dados aqui já levantados a estatística de 60% de rejeição de matérias nessa sessão de hoje então um número que pode mais dura e a propósito ainda sobre a dureza da ccj a medida que a gente tomou até de certa forma não vou dizer inédita porque eu não tenho a memória das anteriores mas a medida que a gente tomou em relação a representação junto ao tce acaba de chegar aqui pelos canais de comunicação novas denúncias olha que loucura ainda sobre o mesmo órgão que a gente faz menção tá veja só deputado luis paulo só apenas informativo pregão eletrônico número 1 de 24 a ser realizado no dia 10 de maio uma contratação cujo objeto é contratação de empresa especializada em locação de materiais e equipamentos bem como organização de eventos de caráter não contínuo e não habitual no âmbito do estado do Rio de Janeiro na verdade é para fazer aquelas festas de entrega de títulos de regularização fundiária de terra 5 milhões e 989 mil 665 reais e 22 centavos dava para regularizar um bocado de terra ao invés de fazer festa dava para regularizar mais terra nesse estado então isso mostra que a gente está no caminho certo e falo isso de certa forma até constrangido e com muita dor porque aqui não quero ser o algoz de ninguém até porque a decisão não foi minha foi uma decisão colegiada por diversas vertentes ideológicas do governo da oposição da esquerda da direita mas é só para exemplificar que o nosso trabalho em uma semana que foi aprovado já gera consequência para a população que passa a confiar no trabalho e apresentar denúncias em conformidade em conformismos e dizer que a gente está no caminho certo então parabenizar vossas excelências pela coragem da medida parabenizar a equipe que fez um bom trabalho já tenho notícia que outros deputados querem se filiar na mesma esteira e apresentar representações no mesmo sentido e que a gente possa usar mais o TCE que é um órgão do poder legislativo presidente deputado Luiz Paulo eu fico feliz por vossa excelência porque como hoje eu não presido mais comissão nenhuma eu não consigo mais promover auditorias como fiz nas legislaturas passadas então se a CCJ a partir dessa preliminar que a gente aprovou no dia de hoje tem a competência formal como acho que tem de pedir auditoria não só na Constituição do Estado meu canal vai deixar de ser outras comissões e os pedidos que tiver os farei por escrito para ser submetido ao plenário da CCJ agora um precedente valoroso criado pelo presidente e claro aberto a todos os não é um precedente é um exercício regimental que nunca havia sido exercido precedente nesse sentido usando esse dispositivo pela primeira vez deputado Luiz Paulo deputado Mink eu junto com o deputado Alan Lopes deputado Felipe Paul Bell a gente ainda naquele embrólio lá da máfia dos reboques e eu sei que é um tema que deputado Delaroli é muito caro ao mandar de vossa excelência vossa excelência que é um tem denunciado os abusos cometidos pelo Detro na região de Taboraí nós no meio daquela discussão toda o Detro teve a pachorra de renovar o contrato ampliando em quase dois milhões de reais um contrato que estava sendo mal versado estava sendo feito em desvio de finalidade ignoraram toda a discussão ignoraram a CPI e renovaram o contrato ampliando em dois milhões reais a gente fez denúncia em nome dos nossos mandatos ao TCE fomos pessoalmente despachar com o conselheiro que foi designado e na conversa com o conselheiro veio o que a lei deixa claro a Constituição do Estado deixa claro que a Assembleia Legislativa tem a capacidade de suspender contrato cabe ao TCE suspender o pagamento dos contratos em vigência cabe ao TCE decidir pela não assinatura de contratos que ainda não foram assinados mas não cabe ao TCE decidir pela suspensão pelo cancelamento do contrato cabe à Assembleia Legislativa e a partir desse processo a gente pretende encaminhar a comissão pertinente que é a comissão de orçamento para que possa também inaugurar essa nova época era de suspensão de contratos que é uma prerrogativa nossa deputado deputado Luz Paulo vossa excelência de se lembrar não tem 15 dias deputado Alain deputado Paul Bell e deputado e vossa excelência em plenário o deputado Alain discorreu sobre uma série de legalidades de contratações na área da saúde e lá em plenário eu disse a ele o seguinte se você listar para mim qual é a regularidade eu te dou uma minuta de ofício para você aprovar na comissão de educação ou da de saúde para fazer a auditoria o que eu disse para ele basta que ele também caminhe para cá é o mesmo caso porque no regimento interno se procura botar a comissão mais similar mas não tem no regimento interno dizendo que qualquer que nenhuma comissão ou só essa x y z pode pedir tem que estar aprovada por uma comissão da casa e como tudo que passa na casa a porta de entrada é a ccj a ccj nesse caso tem competência para qualquer das áreas entendo eu lembrando que o regimento do tce a constituição estadual diz que é prerrogativa de qualquer deputado aliás qualquer pessoa do povo mas delimita que o deputado tenha prerrogativa de apresentação de representação mas o aprovar por comissão não foi o tce foi o supremo pois é mas além disso o próprio regimento do tce fala que a instalação de auditoria governamental em caráter especial é prerrogativa da assembleia legislativa por meio de suas comissões permanentes ou cpis então a gente fazendo e aí com todo carinho as demais comissões inclusive as que presido e que sou membro a ccj é a comissão mais importante da casa é a mãe das comissões lembrando e aí é importante que fique claro para todos nós que não foi uma ação deliberada nós naquela sessão estávamos votando apreciando uma meia dúzia de processos que versavam sobre regularização fundiária e veio a discussão à tona então considero pertinente que a gente possa enfrentar essas medidas discutir mas adotar um protocolo para também não virar uma uma corrida desenfreada às vezes com com viés político para que a gente possa ter a pertinência dos temas que a gente está discutindo seja numa ordinária ou numa extraordinária mas que possa fazer valer aquilo que a gente tem prerrogativa de fazer que dentre outras questões é a representação para a abertura de auditoria governamental especial junto ao TCR e além disso senhor presidente nos últimos tempos o foco sobre regularização fundiária é muito grande então quanto mais legalidade tiver melhor perfeito e volto a dizer aquilo que eu tenho afirmado plenário e emendo todos os projetos de regularização fundiária só pode verificar que eu emendo todos não dá para o Estado fazer uma regularização fundiária no município por exemplo de Itaboraí sem estar devidamente conveniado com o prefeito porque imagine que eu vou regularizar uma terra numa determinada área de Itaboraí se lá é uma área não edificante quem define o uso do solo é a municipalidade não há Estado por isso que eu emendo todos os projetos que passam no plenário de regularização porque senão vira um para que prefeito para que Câmara existe a previsão inclusive da necessidade do convênio da relação com o município foi bem trazido aqui pelo deputado Delaroli pela deputada Célia inclusive por lei e ainda tem outros impactos o desrespeito a lei orçamentária anual e outras questões que são pertinentes vossa excelência mencionou mãe das comissões podia acrescentar agora com licença maternidade para todos os membros da CCJ então agradeço a todos alguém quer fazer uso da palavra vendo quem queira fazer uso da palavra já estava encerrada a sessão agora está encerrada a transmissão muito obrigado a todos fiquem com Deus até a próxima quarta onde discutiremos a questão da PEC junto ao Senado Federal e a nova novo regramento para os autorizativos diante do projeto despedida dessa comissão fim de festa do deputado Carlos Mink parabenizar a vossa excelência pelo projeto e a todos os peritos para as comissões junto com vossa assessoria que trata do mesmo assunto muito obrigado deputado Carlos Mink fiquem com Deus até quarta-feira que vem então se não houve que vem que vem o que vem que vem aqui A CIDADE NO BRASIL